Olá, mais um vídeo para o canal Luz da Meia Noite, para o blog Luz da Meia Noite. Vou falar sobre um relato projetivo que eu tive há umas duas semanas mais ou menos, que foi um encontro com um primo querido que se foi já tem alguns meses. E para minha surpresa, neste encontro, ele estava um pouco diferente. O seu corpo energético, ao analisar depois a projeção, percebi que já havia sinais de um equilíbrio. Para minha surpresa, eu não achei que eu fosse encontrar ele naquelas condições, me surpreendeu, fiquei muito feliz. É um primo próximo, que é um irmão, um irmão de criação, que meu pai criou. É um irmão que eu tive durante a vida toda e que me ensinou muito. Então, um carinho gigantesco por ele. Nessa projeção, ele me deu dois sinais que possibilitaram com que eu me lembrasse. Eu estava tendo uma projeção totalmente lúcida, eu estava totalmente presente naquele momento. Eu pousei próximo a ele, eu vim, eu vim frutuando. Naquele momento que você fica de pé e vai descendo devagar, lentamente. Então, nesse momento eu encontrei ele, ele demonstrou uma felicidade muito grande. Ele mandou um recado para a minha irmã, que ele me dava como se fosse uma filha. Ele pediu para eu mandar um recado para ela, dizendo que o pai do coração estava mandando um abraço. Eu dei o recado. Ela acreditou, chorou. E esta projeção, ela não se perdeu, porque ele viu a hora. Ele falou, Arnaldo, agora são 6h50. Olha aqui no meu relógio, isso vai te ajudar a lembrar. Mas o que me fez lembrar dessa projeção não foi nem isto. A hora que ele me falou que aquele sinal fosse funcionar como um alerta consencial para que eu pudesse vir a lembrar. O que me fez lembrar foi uma frase, quando eu cheguei próximo a ele, ele me disse, desde o princípio do fim, que a gente não se vê. Aí me deu um abraço. Aquilo ficou pulsando em mim, na trajetória, no retorno. E no momento que eu despertei, é uma daquelas projeções que eu tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse essa palavra, desde o princípio do fim, que nós não nos vemos. Isso foi muito legal. Ele sempre foi um cara muito inteligente, com uma capacidade intelectual muito grande. Teve algumas restrições. O seu corpo físico aqui tinha muitos problemas, sempre teve muitos problemas. Foi desacreditado, os médicos disseram, meu pai me contando depois, que desde os nove anos que ele viveu constantemente com o fato de ser desacreditado. Eu comecei a ler por causa dele, me dizia que ele era muito bom. Então nós temos um vínculo afetivo e emocional muito grande. Uma felicidade muito grande, ver que ele está num estado de consciência muito tranquilo. Para mim, a minha surpresa, ele que teve um derrame em 2000, passou 15 anos, 15 anos da sua vida limitado. A espiritualidade limitou mais o corpo físico para que ele não desencarnasse. E ele teve esses 15 anos aí de reflexão aí, que ele pôde se melhorar, e ganhou uma segunda chance. Eu sempre percebi nele a espiritualidade dando uma atenção muito grande para ele. Pois ao contrário do que se imagina, quanto maior é o fardo aqui, maior é o seu tamanho em dimensões superiores. Foi aí que eu comecei a compreender que a felicidade que uma grande maioria vende aqui, como sendo um objetivo da encarnação de muitos, eu entendi que aquilo ali era uma armadilha, e que os gigantes, os grandes espiritualistas, as grandes consciências, estavam por trás de dores profundas, de provações profundas, de sofrimento profundo. Pessoas que você encontra uma pessoa que, na pobreza, ela sofre, compreende o mundo em que está, e aceita aquilo ali com muita felicidade, tenha certeza que você passou próximo a um gigante, que do outro lado ela emana uma luz gigante. Uma pessoa que tem muito pouco, enfrenta problemas físicos, e aceita aquilo ali com naturalidade e emana uma felicidade. Estão felizes? Assim como meu primo que me surpreendeu pela tranquilidade em que eu o encontrei. Ele me demonstrou uma tranquilidade muito grande, eu percebi em sua totalidade a sua inteligência, partiu dele aqueles dois alertas ali que me possibilitaram lembrar da projeção. Ok? Grande abraço. Luz da Meia-Noite Espiritualismo e Filosofia discutidos de uma forma bem simples. Luz da Meia-Noite